Fala pessoal, beleza? Sejam mais um vídeo Pessoal, nesse vídeo só vamos dar pra vocês que desbloqueou pra estar ganhando aí, né galera O novo item aqui do mapa, né? Link do mapa tá na descrição Pra ganhar o item, galera, é bem simples Vocês vão vir aqui no mapa, tá bom? Vão clicar aqui, pessoal, no presentinho, tá bom, ó? E aí, galera, vocês vão vir aqui, ó, e clicar, né galera, na conquista da blusa, tá bom? Quando vocês clicarem, galera, vocês vão estar ganhando aí a conquista do item, como vocês podem ver, tá bom? Galera, vai ficar ativo aqui pra vocês ganharem, né galera, aí, ó É por 19 horas e 28 minutos, tá bom? Depois desse tempo não vai ser mais possível adquirir, tá bom? Então, ou seja, galera, o item, né, estaria ativo por 24 horas aí E agora só falta, né galera, aí, 19 horas e pouquinho, tá bom? Então, aproveita aí, galera, pra você tá ganhando o item, tá bom? Então, é só você tá clicando aqui, né pessoal, na blusa Na hora que você clicar, você vai tá ganhando a conquista e o item, tá bom? Como vocês podem ter visto aí, eu ganhei a conquista Agora eu vou mostrar pra vocês, né galera, que eu ganhei aí o item, tá bom? Então, é bem simples em tá ganhando o item, tá pessoal? Aqui está, né galera, o item, tá bom? Então, é só fazer isso aí, galera, pra você tá adquirindo aqui este item Tá certo? Então, aproveita aí, galera Item por tempo limitado pra vocês estarem adquirindo Tá certo? Então, é isso aí, galera Ficando por aqui, né, você tá no próximo vídeo